Música 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 Olá pessoal beleza eu me chamo Keikson Souza Seja bem vindo para mais um vídeo Na verdade finalzinho do vídeo né Eu só estou passando aqui para lembrar vocês de deixarem o like Que é muito importante o like Ajuda bastante esse vídeo a ser divulgado E o Youtube recomendar para outras pessoas Então se você não é inscrito se inscreva E deixa o like Obrigado por assistir até aqui e até a próxima família Tchau tchau Música Música Música